A Paz do Senhor Família Está a começar mais um episódio do programa Despertar O famoso programa que tem passado na sua telinha Todas as segundas, quartas e as sextas-feiras Com muitas experiências proporcionadas por Deus Que os nossos convidados têm partilhado com vocês Operando Deus Quem pedirá? Medita na palavra do Senhor Hoje, eu, Arlete Moço Trago para vocês mais uma experiência Que passei na presença de Deus Às vezes, nem sempre estaremos no lugar de apresentadora Há certos momentos que temos que passar do lugar da apresentadora como convidada Porque eu também tenho vivido muitas experiências na presença de Deus E hoje trago aqui mais uma para compartilhar com vocês Fiquem muito atentos Eu, Arlete Moço Quem vos fala, trabalho no interior do município do Bocóio Como professora a dar aulas no ensino primário Há três meses Essa hora deve estar se confundir Porque eu nunca desapareci do programa Mas foi uma técnica criada e organizada por nós Para não me manter ausente no meu programa Há três meses Estava passar por uma situação muito, mas muito difícil Eu trabalho no interior do município do Bocóio Uma comuna chamada, com o nome de Xila A aldeia das barracas Há três meses, como já disse Eu torci o pé Teve uma caída lá Tive um acidentezinho Torci o pé E tive uma raspadura no pé Eu achei que Eu achei que fosse algo normal Desenfetei a ferida com limão E deixei passar Passou o primeiro dia No terceiro dia Tive que sair do interior Onde eu estava Para a minha cidade Que é para a minha casa Eu saí de lá para casa A ferida que já estava fechada Voltou a abrir Depois de dois dias em casa Mas eu achei normal Comecei a fazer o curativo em casa Curativo aquele em casa Aquele normal que nós temos feito em casa Não no hospital Fazia o curativo Aquilo fechava durante dois dias No terceiro dia voltava a abrir Fui ignorando Só que a criança pequena de casa Que percebeu que aquela ferida Não era normal Porque você lavava Aquilo voltava a abrir Lavava, voltava a abrir Eu não ligava Até por isso Nem já percebi Nem sequer contei As irmãs Que a ferida estava A me incomodar Porque eu não percebi Estava cega Depois de duas semanas A fazer o curativo E também a combater Com o paludismo Eu disse Que já se passaram Dois semanas Tenho que subir Para o meu local de trabalho Eu preparo sempre Com antecedência A minha viagem Num domingo Preparei as malas Preparei a minha bagagem Pronta para ir Ao meu local de trabalho Na segunda-feira Às cinco horas Como é habitual Quando tocou Três horas da manhã De segunda-feira Começou uma febre Intensa Que era a mesma febre Que nem sequer Conseguia me levantar Da cama Me levantei Fui até a casa De banho A perna toda A perna direita Estava quente Sentia alguma Quentura na perna Mas mesmo assim Voltei da casa De banho Orei um bocadinho Voltei a dormir Quando me levantei Na segunda-feira Às seis horas Eu Orei Depois de orar Eu disse para a mãe Que eu não estava quente Mas a minha perna Estava a fazer confusão Ela tocou Ela disse Não, você está quente Assim, vai fazer análise Eu disse Não, mas eu já terminei A medicação De paludismo Há dias Vou mais fazer análise Sim, vai fazer análise Fui fazer análise Depois de fazer as análises Oraram para mim Oraram também para a perna Que estava a fazer um bocadinho De confusão Mas a perna não mostrava Não mostrava nada Ela só estava normal Só sentia alguma quentura Na perna direita Depois de orar Voltei para casa Fui levantar as análises Mais tarde E não apresentava Nada Depois disso Fui para casa Me disseram Não Como estás a fazer febre Receitaram alguns medicamentos Comecei a tomar Logo que eu tomei o medicamento No dia seguinte A perna De repente ficou Ela vermelha Com bolinhas Parece que alguém Foi picada por Mosquitos Ou formigas Subi novamente No dia seguinte Para orar As irmãs disseram Ah A perna está assim hoje Eu disse Sim Oraram para mim De novo Fui a casa do profeta Orou para mim Disse Vai para casa Chegar em casa No dia seguinte Faça o mesmo Fui para casa No dia seguinte Fiz o mesmo Quanto mais eu tomava Os antibióticos Mais a perna Ficava inflamada Este mundo está da medo Está da medo Está da medo Está da medo Este tempo Está da medo Está da medo Está da medo Está da medo Este tempo Está da medo Está da medo Está da medo Está da medo Legenda por Sônia Ruberti